Não vão pegar minha consciência, pois quando eu morrer, o próprio anjo de Jesus Cristo. Duas coisas podem ter acontecido com o astral, na minha opinião. Na real, ele já sabia que o fim dele provavelmente seria esse. Porque quando você faz contrato com as trevas e do nada fala, não, não quero mais, não vou cumprir os termos e condições e ainda vou falar tudo o que eu sei. Essa galera, como eu sempre falo aqui, eles não têm empatia. Eles não têm amigos, eles têm interesses. E você chegar e falar, não quero mais este contrato com você e ainda vou botar a boca no trombone? Dificilmente isso dá certo. Então, de duas, uma, eu vou tentar aqui falar pra ver se o TikTok deixa. Foi auto-sacrificio. Não suí. Por que auto-sacrificio? Porque provavelmente ele estava sendo ameaçado ou estavam ameaçando a família dele. E ele se deu em... Pode ser isso, tá? Até porque ele tem um filho novinho, casou de novo. A primeira família dele foi total destruída por essa galera. Então, ele sabe o que espera, né? O que esperar. Ou ele foi silenciado da forma tradicional. Eu tenho essas duas hipóteses. Ou auto. Ou... Eu acredito que suí não tem muita coerência no contexto. Então, essa é a minha humilde opinião. E, mais uma vez, vocês estão vendo aí como que essa galera trabalha, né? Chega a ser uma guerra injusta. Porque você vai negociar com esse tipo de gente? Não vai. Não tem como, né? Porque nem palavra esses camaradas têm. Então, é assim. Quando você mexe no vespeiro, ou você destrói o vespeiro, ou o vespeiro te destrói. Mas, como eu sempre falo aqui, a vida é eterna. E a causa e efeito sempre te encontra. Pode aguardar.